Eu não tava esperando briga em equipe, mas tanto faz. E aí, quem vai primeiro? Não, você ainda não sacou? Esse corpo e esse aí, é tudo a mesma pessoa. Então... Ué, tô vendo coisa dobrada. A gente era gêmeo, o que você já deve ter notado. Gêmeos bem grudados. Acabou que a gente resolveu levar isso ao extremo. Daí instalaram um sincronizador de oscilação neural. E agora, bom... Eu, uma pessoa, dois corpos. Meus corpos fazem tudo juntos, tudo. Vocês fazem tudo juntos? Até debaixo das cobertas. Tem uma namorada pros dois corpos, se você quer tanto saber. Compartilhada pros dois. Então um maluco vai pela frente e o outro manda ver por trás. Não, ele fica com um corpo de segunda a quarta e com o outro de quarta a domingo. Enche não, tô avisando. Tanto faz. Ah, e se aparecer outro gêmeo nessa, vai ser só mais um pra apanhar. Você tem a língua afiada. Eu vou te falar, hein? Eu quero ver se vai continuar assim quando o coro comer solto. E aí, dá pra começar? Vem com tudo, mané. O que é que foi, hein? E você, já cansou que nem teu irmão? Ou tá querendo mais? Não é o meu irmão. Sou eu. Credo. Tá tão difícil de entender assim? Toma. Teu prêmio. Gostei, viu? Se preocupa não. Sempre tem outra luta. Para de falar sozinho. Escuta, é só de curiosidade mesmo. Vocês conseguem ler o pensamento um do outro? Não. Mesma pessoa. Mesma pessoa. Mesmo os pensamentos. Mesmo os pensamentos. Se não fosse assim, estaria tomando tarja preta. Incrível. Pelo menos tu passou do picadeiro pro ringue. Né? Se enxerga. Aí, certeza que o medicânico não trocou outra coisa? Parecia que eu tava lutando com dois retardados. Vai pro caralho!